Salve amigos do canal Busca Play, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje nessa terça-feira eu trago um vídeo extra para vocês aqui no quadro Home Office, que é o lançamento da Chevrolet, a nova Silverado, é isso mesmo, ela já está com o passaporte carimbado do México aqui para o nosso país, que olha que faz 20 anos que ela partiu, foi em 2001 e agora retorna como uma picape totalmente nova, com grandes proporções, que olha para concorrer ao segmento em picapes premium, parece até uma resposta da Chevrolet para a recém-lançada Ram 1500, é isso aí, então sem mais delongas, vamos para o vídeo? Em 1997 ela chegava para substituir a D20 em nosso país e em 2001 nos deixou saudades, 20 anos se passaram e ela retornará mais bela do que nunca, com força total para aquecer o segmento de picapes, ela será importada do México, que isso é bom, pelo tratado que temos de livre comércio, que permite a importação de veículos com isenções de impostos, e acredito que o seu valor deva orbitar entre 280 mil a 300 mil reais. Está cogitado aqui para o Brasil duas versões, esta que vocês estão vendo é a Z71, com visual escurecido, muito similar à linha RS que a Chevrolet está trazendo. A grade e o conjunto ótico chamam a atenção, que aliás, ele é em full LED e temos luz DRL. As rodas são escurecidas, que poderão ser de 18 ou 20 polegadas, realçando o porte da picape juntamente com os estribos laterais. Na traseira as lanternas são grandes em LED e a tampa realçada com o volume da marca Chevrolet, com a abertura acionada remotamente. Já na versão LTZ, terá vários cromados como retrovisor, frisos, para-choque e grade. Ambas versões terá como propulsor um motor a diesel de 3 litros, 6 cilindros em linha, que gera 280 cavalos e 63,1 kgfm. Acoplada a uma nova transmissão automática de 10 velocidades. O consumo deve ficar na casa de 9,7 km por litro na cidade e 14 km por litro na estrada. Isso com diesel, né pessoal? No Chile, ela tem uma opção de motor V8, a gasolina de 5,3 litros, com 359 cavalos e 52,8 kgfm. E o câmbio pode ser de 8 ou 10 velocidades, que acredito que não deva vir aqui para o Brasil. A tração será integral permanente, com opção de 4x2, 4x4, 4x4 reduzido e bloqueio do diferencial. E as medidas são vigorosas. O comprimento dela é de 5,88 m, a largura de 2,6 m, a altura com 1,92 m, o entre-eixos com 3,64 m e o peso bruto total é de 2.874 kgfm. A capacidade de carga é de 1.500 litros de volume e uma tonelada de peso. Essas medidas são muito parecidas com a Ramio I500. Já no interior, uma cabine muito ampla, bem coisa de americano, e o console central divide em dois ambientes. E a lista de equipamentos é bem servida. Ar-condicionado de duas zonas, bancos em couro com ajuste elétrico de 10 posições e ventilação nos bancos dianteiros, chave presencial com partida do motor por botão, volante multifuncional em couro, hand-up display, sistema start-stop para economia de combustível, comutação automática dos faróis, saída de ar para os ocupantes traseiros, sistema de som buze com seis alto-falantes, seletor eletrônico para modos de terreno, serviço all-star, central multimídia de 8 polegadas MyLink de terceira geração. Já no pacote segurança, também não deixa nada a desejar. Piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres, ciclistas e veículos, câmera de estacionamento com visão de 360 graus, câmera HD no retrovisor, seis airbags, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de descida, assistente de partida em rampa, alerta de ponto cego, monitoramento de pressão dos pneus, controle de tração e estabilidade, alerta de tráfego cruzado e assistente de mudança de faixa. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nova Silverado? Eu achei uma picape de respeito, bacana mesmo. Vai incomodar a Ram i500 e até mesmo a Ford 150, que também está prometida sua chegada aqui no Brasil este ano. 2021 realmente vai ser um ano muito bacana, vai ter muito lançamento para a gente, né? E olha só, aqui embaixo desse vídeo, deixe seus comentários a respeito aqui da Silverado, vamos trocar informações a respeito, tá bom? E deixe seu like para ajudar a espalhar esses vídeos aqui no canal Busca Play. E para você que ficou até o final desse vídeo, vou dar um spoiler aqui. Sexta-feira, dia 8, vai para o ar Onyx RS, num teste ilusitado, 0 a 100, controle de tração e estabilidade. Ó, aguarde, dia 8, Onyx RS, vai ser um vídeo bem bacana mesmo, tá bom? E o abraço da semana vai para uma galera que vem pedindo salves aqui, que é João Paulo, de Curitiba, Romero Esperidião, de Recife, Hélio Kimura, da cidade de Toyota, no Japão, olha só que legal, Bruno Silva, de Uruaçu, Goiás, Jibapádua e Eduardo Santos. Então até sexta-feira, com mais um vídeo novo aqui no canal Busca Play. Valeu, fui! Tchau! Tchau, tchau!